Fala aí galerinha do YouTube sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial Lucas Santos e vou trazendo mais um vídeo para vocês de como tá baixando e instalando o jogo capelas big game Big Game Hunter e Pro Hunts pessoal o jogo super foda pessoal você tem que caçar os animais lá o tiro de sniper você dá um tiro assim fica aí tipo você pode ver os ossos agarrando no bicho o negócio super foda pessoal parece realista mesmo e o jogo super foda mesmo pessoal é o novo jogo da do Capelas African o primeiro foi o Capelas African Adventus pessoal mas esse aqui é o mais novo que é o Capelas Big Game Hunter Pro Hunts não sei pronunciar direito não pessoal mas esse jogo é super foda mesmo e vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem e você vai precisar de Dammothuis do Torrentiou e Rá pessoal bater esse jogo e vamos lá para o tutorial primeira coisa que vocês vão fazer é vir na parte se pode terminar de baixar abrir ela vir na srld se você tiver Dammothuis do 7 vai passar da Mutu uma se você tiver o botão você pode estar usando em Rafa extrair a ISO é ou se você tiver Dammothuis do 8 outro botão em 10 não precisa de nenhum programa instalado pessoal basta dar dois cliques pronto feito isso se tiver assim vocês vão vir no setup mas eu gosto de usar o atalho grande aí vocês podem vir no setup aqui pessoal e executar ele como administrador pessoal você cancela a música e deixa no patrão aqui pessoal você não mexe em nada deixa o diretório de estar instalado o jogo deixa aqui mesmo pessoal não mude não é depois se dá avançar se você quiser criar um atalho na área no menu inicial você cria mas eu não quero marca só essa caixa de criar na área de trabalho mas depois se dá o next e o install pessoal pessoal você pode estar instalando o jogo é isso super fácil sempre instalar e pronto agora vamos craquear o jogo vem meu computador vem em na imagem B2R1 botão direito abrir vem em crack copia esses três arquivos copiar feche vem na tela que criei na área de trabalho botão direito abrir vem aqui botão direito e cola pessoal substituir aqui em destino continua pronto você pode estar enviando este ícone para a área de trabalho agora pessoal espera aí este ícone enviou o que criou você pode estar deletando vem no atalho botão direito propriedades copia o nome do jogo aqui ó copia bem geral e cola aqui pessoal o nome do jogo e vem compatibilidade e marca que eu vou executar esse programa como um administrador pessoal aplique e dá um ok pessoal pronto você pode estar abrindo o jogo aí pessoal jogo craqueado e prontinho para você jogar pessoal pronto esse foi o tutorial de hoje pessoal valeu por ter assistido esse vídeo até o final e já deixa aquele like se você não for inscrito se inscreve no canal e obrigado pessoal nós chegamos a 300 inscritos e o canal está crescendo super rápido e valeu pessoal agradeço muito a vocês se não fosse vocês eu não estaria aqui para esse tutorial agora pessoal agradeço muito a vocês e muito obrigado por estar assistindo os vídeos acompanhando e valeu pessoal vamos crescer junto o canal valeu até a próxima fui tchau pessoal obrigado viu